O que? Nossa! Ô, 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 Dragon, olha essa bala. O cara que eu... Hoje com um rolli no meu cússia Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Babymoth Hoje com um rolli no meu cússia Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Babymoth na minha face Baby, eu sei que quase nada é justo Eu sempre repito que é uma fase Mudei tudo, tripliquei os lucros Uma vida nova a cada frase Vou trocar de kit Tudo isso só me deixa triste Mas você me faz Se querer ficar Único motivo pra eu querer tentar Eu achava que eu ia melhorar Mas não dá Dinheiro só ajuda eu me afindar Mas finalmente eu me sinto num lar, yeah Não desistar ainda que eu volto Eu já tiro 5K no bolso, yeah Cada vez mais cheio de tudo Caralho! Foi uma obra, né? Quase deu Que eu fiz por isso aqui de novo, yeah Hoje com um rolli no meu cússia Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Babymoth na minha face Hoje com um rolli no meu cússia Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Babymoth na minha face Isso não é justo, é uma sacanagem Tipo você mostrando sua bunda grande Eu sei, mano, que ela é mó viagem Ela, mano, tão grande, só se expande Passa no meu visa Ela não para de jogar Dinheiro boa Pessoa, fim de novo Léo Z Léo Z Rowlan Desculpado, eu tô Não queria falar de amor Hoje com um rolli no meu cússia Jordan no meu pé, alta classe Cê provoca isso, não é justo, girl Máscara da Babymoth na minha face Hoje com um rolli no meu cússia Guardando meu pé, alta classe Se provoca, isso não é justo, girl Máscara da baby, faz Isso não é justo, é mó sacanagem Indigo você mostrando, só mundo grande Eu sei mano que ela é mó viagem Ela manda um grande Enemigos eliminados, isso é uma aliada bem-sucedida Obrigado